Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um SunoCast. Hoje a gente vai conversar com o Wendell Bezerra, ator e dublador, um dos maiores do Brasil, e a voz dele, com certeza, é muito conhecida. Você dublou de todo tipo de gente, né, Wendell? A gente tá falando, o mais famoso talvez seja o Goku, né? As pessoas te reconhecem assim. O Goku, ele tem um nicho específico, né? Mas, assim, ele é o mais intenso. Sim. E é o que mais mudou, assim, minha vida. Eu sou o público, eu tenho 29. Você tá vendo que o público do Goku foi envelhecendo, né? Mas tem um público novo. Ah, é? Tem essa galera que tem 35 anos, que tinha 15, 14 na época, e que, cara, ama e conversa comigo direto e tal. Mas tem uma galera nova, porque surgiu o Dragon Ball Super depois. Aí esses caras já são pais e amam o Dragon Ball. Aí ele bota o filho pra assistir. Então tem uma galera nova acompanhando. Você é uma voz presente nessas famílias, então, né? Todo mundo conhece. É tipo, acho que, sabe, quando o pai começa a forçar pro filho torcer pro time que ele torce? Eu percebo que é meio isso. Então o Goku, ele tem essa paixão que é muito forte. Mas, sei lá, tem o Bob Esponja, por exemplo, ele é mais conhecido de qualquer pessoa do que Dragon Ball. Sei lá, uma senhora de 65 anos sabe o que é Bob Esponja. Pode até não assistir e tal, mas sabe. E a voz dele é mais marcante, né? Ele tem uma assinatura mais... Exatamente. Como faz o risado? É, então. É muito... Todo mundo conhece, né? Sim. Eu, bêbado, sempre mito. Tô sempre lá. Sou um forte concorrente, hein? A gente falou... Você falou que também dubla o Robert Pattinson no Brasil, né? Isso, isso. Todos os filmes? Ele desde o Crepúsculo. Desde o Crepúsculo. Não digo todos, porque, assim, antigamente, hoje isso tá bem mais forte, presente, assim, pelos distribuidores e tal. Mas, antigamente, sei lá, tem Rio e São Paulo. São os dois grandes polos de dublagem. Então, pintava um filme dele no Rio, acabava sendo dublado por alguém lá do Rio de Janeiro. Por sorte, a maioria, assim, esmagadora, veio pra São Paulo e aí me mantiveram. Mas, hoje, esse mercado é mais integrado. Então, eu já fui ao Rio dublar alguns filmes do Robert Pattinson. E hoje tem até a gravação remota, né? Enquanto a gente vive ainda um período aí meio esquisito, né? Do ponto de vista de saúde e tal. Então, hoje tem gravação remota. Então, eu já gravei filme dele também remotamente. Eu aqui em São Paulo, no estúdio. E os caras captando lá no Rio de Janeiro a gravação. Entendi. E aí, é porque o ator tem identificação também, né? É engraçado, porque o cara é muito famoso no Brasil, mas as pessoas conhecem a voz dele como a voz de uma outra pessoa, né? E é muito estranho quando muda. Perde um... O cristal se quebra. Eu dublo, sei lá, também... Eu sou ruim de voltar no tempo, né? Mas eu dublo, sei lá, acho que há mais de 10 anos o Bonivalastro, que é o Cake Boss. Cake Boss. E aí, quando fizeram o programa dele no Brasil, eu não lembro, acho que foi na Record, né? Sim. Os caras estavam... Como é que nós vamos fazer isso? Porque ele está falando com as pessoas, as pessoas estão com tradutor simultâneo aqui. E aí, as pessoas respondem para ele, ele também está com o tradutor. Mas como é que nós vamos fazer? A gente legenda? O que a gente faz? Aí eles fizeram aquelas pesquisas, né, de mercado ali e tal, e falaram, não, tem que ser com a voz que dubla ele, porque quem acompanha ele só conhece ele falando daquele jeito. Sim. E aí foi super legal que eles fizeram uma edição muito boa, né? Eles cortavam esses espaços de tradução. E aí eu dublei ele. E no primeiro episódio, assim, foi uma loucura, porque muita gente chegou a achar que... Pô, ele fala português mesmo e tal. Até porque foi uma dublagem também mais bem feita, mais detalhada. Sim. Porque, ah, existe um budget maior, então você pode fazer mais lentamente, aí você vai mais nos detalhes. Então, ah, foi bem legal, tanto que dubladores entraram em contato comigo falando, cara, ficou muito bom e não sei o quê e tal, porque quando você tem mais tempo... Sim. Na verdade, quando você tem mais budget, normalmente você tem mais tempo e tendo mais tempo você consegue fazer melhor, né? A diferença ali é o tempo, então, no seu business. Sim, sim, porque... Mas o que que demora mais ou menos? Pegar o detalhe do sincronismo labial, os movimentos... Porque, assim, sei lá, o cara fala numa cena lá... And the little dog too! E aí é... E o cachorrinho também. Só que também não fecha tão legal... Que too! Exato, então você tem que parar um pouco pra pensar e aí você pode mudar pra aí... Também o cachorrinho! Então, esses detalhes tornam a dublagem melhor, só que pra isso você tem que mexer no texto, tem que inverter uma palavra, trocar e tal. Sei lá, o cara fala... Michael Jackson's concert. Então, seria o show do Michael Jackson. Aí o Michael Jackson tá aqui na penúltima coisa e o português tá na última. E aí você tem que pensar, como é que eu boto o Michael Jackson em cima de Michael Jackson? Tem que tirar, às vezes, alguma coisa do começo da frase pra botar outra aqui no fim. Isso demora um pouquinho mais. Então, o texto que vem pra você não é o texto definitivo, você mexe nele. Sim, pra fazer um bom sincronismo, pra deixar ele falado. Porque tem um filme que é dublado e tem um filme que é falado. Então, quando tá bem dublado, você esquece, tá dublado e você embarca na história. Tanto que, às vezes, tá tão ruim que você tem que tirar. Nossa, não tá dando pra aguentar. A dublagem meio que tem que ser juiz de futebol. Não aparecer. E ninguém vai ao cinema, vamos ver essa dublagem, né? Só o dublador faz isso. Sim, nem a família do dublador faz isso. Então, a dublagem bem feita é quando ela não aparece. E pra não aparecer, a interpretação tem que estar boa, o sincronismo tem que estar bom, esses detalhes, a mixagem tem que estar boa. E tudo isso leva mais tempo, ou você precisa contratar profissionais mais gabaritados. Então, o budget faz toda a diferença. Eu comecei a dublar, a minha primeira dublagem foi com cinco anos de idade. Ô, louco! Na Odil Fono Brasil, 1979. Mas eu considero a partir dos sete anos, porque aí eu já sabia ler. Então, realmente, eu tava dublando como se devia, né? Com cinco anos... Só decorando o frasco que a gente falava. É, alguém falou, ó, fala tal coisa em tal momento, né? Hoje, pra uma criança, é bem mais fácil, porque você pode gravar a fala no tamanho certo e colocar, né? Você pega com o computador aquele arquivo e coloca no lugar certo. Antigamente, não. Você tinha que acertar, tinha que fazer no lugar certo, na hora certa. Mas, enfim, eu considero a partir dos sete anos. Então, faz 40 anos que eu dublo. Caramba! Você nem... Nunca soube fazer outra coisa. Eu fiz... Eu estudei direito, né? Eu me formei em direito, mas eu nunca trabalhei na área. Eu só me formei. Eu fui fazer tipo plano B. Sim. Porque, à toa, você fica com medo de... E se eu não ganhar dinheiro? E se eu ficar sem trabalho? E não sei o quê e tal. Hoje, menos. Menos eu digo assim, o medo acho que é menor, mas a realidade é a mesma, porque o cara fica lutando ali pra fazer uma peça de teatro, pra aparecer, pra conseguir entrar numa novela, pra fazer um comercial que desponte, alguma coisa assim. E mesmo que o cara faz uma novela, ele, quando acaba a novela, dificilmente ele vai emendar outra novela. Só se ele estiver lá naquele nível... Exato. Ou vai entrar num filme, ou... Então, o cara vive com medo de, tipo, a hora que parar, eu tô ferrado de novo. Então, eu tinha esse medo. Aí, falei, vou fazer direito, porque... Por dois motivos. Um, que minha mãe ia gostar. A grada mãe é sempre importante. Ela falava muito, eu tenho quatro irmãos mais velhos, né? E ela falava muito, eu só quero ter o orgulho de vocês terem um canudo, falava canudo, né? Ela falava, vocês terem um canudo embaixo do braço, não sei o quê. Então, falei, vou fazer faculdade, senão... Se bem que eu fiz um ano sabático, mas era um ano sabático de pobre, eu não fiz nada. E o Sessão da Tarde falou, quer saber, vou voltar a dublar. Eu poderia ter feito esse filme, afinal. Aí, eu fui fazer direito, pra fazer uma faculdade. E eu escolhi isso, porque eu já tinha um irmão que era advogado. Aí, eu falei, se tudo der errado, eu bato na porta de onde ele estiver trabalhando, e falo, meu, me ajuda aí, me empurra em algum lugar. Mas, graças a Deus, nunca precisou. Inclusive, foi no meio da faculdade, assim, que eu falei... Que eu fazia teatro, fazia comercial, gravava algumas coisas que pintavam. Bom, eu fui Ronald McDonald, então, eu trabalhava bastante. Eu sempre trabalhei bastante. Você cantava também? Também. O rock do Ronald, você canta? Eu já era gravado, né? Era gravado com algum cantor, exato. Mas, eu cantei também, eu fazia jingles publicitários e tal. Cara, fazia tudo. No final das contas, fala sério, você ganha muito mais dinheiro que o seu irmão advogado. Ah! Ele é muito bom, mas eu acho que hoje em dia eu tô bem ali com ele. Agora, se ele quiser entrar na carreira de dublador, ele pode... Eu dou uma força. Exatamente, fazer isso. Aí, então, o plano B era esse, nunca precisou, graças a Deus. No meio da faculdade, eu resolvi parar com as atividades de ator e me dedicar à dublagem. Mas, como que você foi decidindo, assim? Porque, quando as pessoas falam de ser ator, tem um bilhão de tipos de ator. Você pode ser um ator shakesperiano, de teatro. Você pode ser um ator mais comercial. O seu foco pode escrever essa novela, você pode ir pra dublagem. Como que você, dentro dessa gama de opções, optou pela dublagem? Exatamente. Então, foi numa aula de direito... Direito tributário. Eu tava ali, viajando, a aula tava chata. E acho que eu tava num período de pensar na vida, pensar no futuro, quem eu sou, pra onde eu vou e tal. Acho que a aula de direito tributário deve ser melhor pra pensar na vida do que banho, longo. Caramba, o que eu estou fazendo? E você tem mais tempo. A aula durava bastante. Sim. Perdão aos tarados do direito tributário. Temos vários aqui. Eu até agradeço muito ao meu advogado de direito tributário, que ajudou muito a empresa. Mas ninguém cresce e fala, meu sonho é ser tributarista. Aí, tinha um professor que ele falava que o aluno casava, se apaixonava pelo direito penal, mas casava com direito civil. E aí, dublagem era o que eu mais gostava de fazer. Era o que mais me divertia. Antes, durante e depois, quando eu assistia. Então, eu gostava. E a dublagem tinha um fator, que é claro que o network é muito importante. Mas, como eu comecei criança, todo mundo me conhecia. A dublagem tem um negócio que, assim, você consegue o seu espaço e construir sua carreira só pelo seu talento específico naquilo. Na televisão ou na publicidade e tal, você precisa, às vezes, limber muita gente, puxar muito saco, ouvir muita groselha. Propostinha e tal. Então, isso meio que me enchia o saco. Porque, modéstia à parte, por isso que eu trabalho sem parar desde os... Na verdade, desde os quatro anos de idade, porque eu comecei numa peça de teatro com a Bibi Ferreira e o Francisco Milani. Eu era filho deles e era uma peça do Chico Buarque de Holanda. Então, eu comecei muito em grande estilo, mas eu tinha quatro anos. Mas eu nunca não trabalhei. Eu sempre estava no meio artístico desde os quatro anos de idade. Então, eu era bom no que eu fazia. Então, isso, às vezes, me enchia o saco. E eu dei a sorte de trabalhar com muita gente boa em todas as coisas que eu fiz. Eu trabalhava com uma galera muito fera. Então, eu aprendi bastante. Então, quando eu ia em determinados lugares, me bodiava. Eu lembro que eu fui fazer um teste para um comercial. E, na época, tinha um lance assim de se você é sindicalizado, você recebia pelo teste. Tinha umas coisas assim antigamente. Então, era raro ter alguém sindicalizado. Tinha muito aventureiro, muito modelo, muita coisa assim. E aí, no teste, nesse teste específico, tinha muita gente. Então, eu tinha que esperar. E, nossa, cara, eu fiquei ouvindo as conversas e tal. Aí, eu comecei, o que eu estou fazendo aqui? E eu fui embora. Eu fui embora. E esse foi um dia, por exemplo, que eu lembro bem. Foi bem marcante para mim. Que eu falei, cara, eu não faço mais publicidade. Porque não importa muito como é que vai ser a minha performance ali. É claro que importa. Mas não é um fator determinante. Você tem que fazer algo muito mágico. O diretor tem que se apaixonar muito por você. Para que você seja o escolhido. E não que eu tivesse que ser escolhido. Mas eu falava, cara, eu estou jogando aqui com uma galera que faz outra coisa. Que não faz o que eu faço. Então, eu fui desistindo. E o teatro, eu era muito... Hoje eu sou menos, mas eu era muito imediatista. Então, eu pegava as coisas muito rápido. E aí, o teatro, às vezes, fica dois meses ensaiando. E tudo bem, cada um tem o seu ritmo. Mas eu, jovem, aquilo começava a me cansar. E eu gosto bastante de fazer teatro. Eu gosto de estar no palco. É bem gostoso. Mas o processo me cansava. Porque eu entendia muito rápido o que tinha que fazer. Como é que tinha que ser. E aí, ver os outros assim, ia me cansar. A TV, eu achava legal. Porque é rápida. Você decora o texto. E pá, e já grava. Mas eu achava que tinha muita... Muito iê-iê-iê. Muita puxação de saco. Muita falsidade, vamos dizer assim. E aquilo me bodiava um pouco. E a dublagem é um meio como qualquer outro. Tem seus problemas, seus defeitos. As pessoas são iguais. Eles parecem um pouco mais técnico. Exato. Você consegue... Porque assim, se eu tiver apaixonado por alguém e falar... Vou colocar ela para dublar porque... Porque eu mando. Exato. Se ela não entrar lá e dublar, não tem jeito. Não tem saída. Não tem como eu mandar para o ar, mandar para o cliente. Alguém que é péssimo. Que não está fazendo ou que não está preparado para aquilo. Então, isso para mim era muito legal. E aí, quando eu foquei nisso, tipo... Nossa, começou a dar tudo certo. Decolou. E eu jamais imaginei que eu estaria hoje num status e num patamar que eu estou. Eu... Eu... Foi só um simples... Uma escolha meio pessoal baseada em felicidade particular. Eu queria entrar um pouco nessa questão da grana. Como que funciona? Você... É que no seu nível é óbvio, né? Eu acho que você não precisa fazer teste para... Precisa. Precisa? Sim, porque hoje em dia... Quando é... Tipo, um estúdio compra um desenho e aí ele... Então, quando é nacional, as pessoas conhecem já um pouco os atores. Então, é comum vir... Ah, eu quero que o Wendel faça tal personagem nesse filme ou nessa série e tal. Mas a maioria dos projetos vem de fora. Quem decide hoje são escritórios em Los Angeles, em Londres, no México, no Japão, na Coreia. Então, eles não conhecem muito. E aí eles pedem teste de voz. Aí alguns permitem que tenham director's choice, dizendo, ó, eu acho que fulano é melhor. Alguns você avisa, essa voz já dublou esse ator aqui, aqui e acolá. Mas muitas vezes eles escolhem pela performance ou pelo match voice, que eles acham, ah, acho que combina melhor esse aqui e tal. Então, você faz teste ainda hoje, assim. Sim. E, beleza, uma vez que rolou, aí você tem um contrato, você ganha por episódio que você dubla por tempo? A dublagem tem um sistema que hoje, como empresário, eu vejo que é meio idiota. Mas é o sistema que é. Então, uma criança de oito anos que está dublando pela primeira vez, ganha o mesmo tanto que eu, que dubla há 40 anos. Você está zoando? Não. Todo mundo fala isso. E eu hoje vejo... Sério? É. E antigamente, olha que louco, como muda a visão de quando você está de um lado da mesa e de quando você está do outro. E a maioria dos atores deve achar isso. Acha que é correto? Porque garante que, assim, se eu sou bom e você é mediano e nós temos o mesmo valor, eu vou trabalhar mais. Porque se nós custamos mil reais, eu vou preferir o bom do que o mediano. Então, esse é o pensamento do ator, para ele garantir trabalho. Porque os caras têm medo que os estúdios ou os clientes sucateiem o trabalho para gastar menos. E eu acho que essa é uma visão muito... Muito pequena, do ponto de vista artístico. É quase que uma reserva de mercado ali, não faz o menor sentido. Exatamente. Usavam essa palavra, é uma reserva de mercado, que eu acho que não faz sentido, especialmente nos dias de hoje, onde a dublagem cresceu tanto. Mas ainda é desse jeito. Então, onde o cara ganha? No volume de trabalho que ele tem. Então, tem dublador que trabalha, sei lá, 150 horas por mês e tem dublador que trabalha 10 horas por mês. É aí que faz a diferença. Mas, voltando à tua pergunta, existe uma metrificação, que eu também acho estúpida hoje em dia, que é assim, o texto traduzido, o filme, ele é cortado em 20 segundos. Então, cada 20 segundos de cena é um anel ou um loop, é um nome que é dado aquele trechinho de 20 segundos. Então, ele ganha de acordo com o número de anéis que ele dublou, onde ele entrou. Então, isso é uma medida que vai definir quanto tempo vai demorar para gravar e também quanto ele vai receber, quanto vai custar aquele projeto e tal. Mas eu acho uma medida meio arcaica. Eu acho que deveria ser mais por quanto o cara fala. Quem fala mais, ganha mais. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho 20 anéis de gravação, só que eu falo pra caramba. E você também tem 20 anéis, mas você faz alguém que, sei lá, que passa o filme amordaçado. Então, você fica só... E o outro falou e vão ganhar a mesma coisa. Eu volto pra uma pergunta que eu me perdi nela, né? Que eu vou ficar falando, que é como que o mercado de streaming impacta o mercado da dublagem? É, a dublagem, ela, desde os... Sei lá, não sei dizer desde que ano, mas talvez 90, ela nunca mais parou de crescer. Sempre teve cada vez mais trabalho. Mas quais produtos culturais que eram os drivers disso, assim? Imagina a novela mexicana... A TV aberta, né? Dublava-se os filmes e séries e desenhos de TV aberta, que não tomava conta da grade. Porque tem jornal, tem produção nacional, tem a novela, né? Enfim, tem todos os tipos. Então, o desenho, por exemplo, sei lá, citando aqui, é a TV Globinha. Depois da TV Globinha, não vai ter mais desenho na Globo. Você não vai ver mais desenho. Nossa, devia entrar vários Wendell Bezerra na sequência, né? Cara, teve uma época... Porque tinha Jack Chan. Eu era o rei da TV Globinha. Passava em sequência. Jack Chan, Bob Esponja e Dragon Ball. Caramba! E era eu nos três ali, né? Achava o máximo. Então, era razoavelmente limitado o volume de trabalho. Aí, de repente, surge o DVD. Onde passou a dublar-se mais filmes. Porque antes, você dublava, você ia na locadora, VHS dublado era só de alguns lançamentos. E mesmo assim, tinha uma, duas fitas dubladas. O resto era tudo legendado. Quando veio o DVD, os distribuidores passaram a dublar mais títulos. Então, a dublava-se para passar na TV, né? Exatamente. Aí, o DVD trouxe um pouco isso. Aí, veio a TV a cabo. Que, ao longo do tempo, foi aumentando o número de projetos dublados. Porque os canais que faziam, passavam séries e filmes, através de pesquisas, descobriram que os canais que tinham mais filmes dublados tinham maior audiência. Houve uma mudança completa. Lembra que a Warner Universal e tal era só legendado. Exatamente. Depois passou a ser quase tudo dublado. Ah, o Telecine. Não tinha. Aí, falaram, pô, vamos fazer o Telecine Pipoca. Aí, bombou o Telecine Pipoca. E hoje, se eu não me engano, quando você põe nos outros canais do Telecine, está dublado. Você tem que trocar para... Não tenho certeza disso, mas teve uma época que era assim. Imagino que esteja meio igual. Ou, mesmo que não tenha que trocar, vai ter a opção dublada nos outros canais, não só no Pipoca. E isso foi aumentando cada vez mais, exatamente. Aí, filmes para cinema. Dublavam-se os filmes infantis. Que, antigamente, eram só nas férias. Hoje, tem filme para criança o ano inteiro. Então, passou-se a dublar mais. E, mais ainda, dubla-se filmes adultos para cinema. Então, por exemplo, Pânico. Que não vai criança assistir. A audiência do dublado é gigante. Então, tudo isso vai fazendo aumentar o volume de dublagem. E aí, os streamings foram o Finish Him. Porque eles viram que o assinante prefere dublado. Então, a demanda... E, assim, a gente dublava coisas americanas, basicamente. O grande, sei lá, filme italiano do Benigni. Umas coisas assim. Hoje, a gente dubla projetos do mundo inteiro. Globalizou-se. E tem estúdios coreanos enormes. Estúdios chineses enormes, né? Sim, novelas turcas. É um negócio sem fim. Você está ganhando muito dinheiro, né? Eu não sei se eu vou pedir um emprego. Ou se eu vou abrir um estúdio para concorrer, cara. Desses personagens todos, qual que deu mais dinheiro para você? Que fez você ganhar esse um milhão de dólares por episódio? Difícil. O Goku... Eu acho que, assim... Além de ter muita coisa para gravar e tal... Eu acho que ele me gerou outros projetos meio que sem fim. Sim. Então, por exemplo, você tem uma... Uma... Sei lá. Uma empresa de fazer garrafa. E aí você pensa... Pô, eu queria... O cara que faz a voz do Goku para fazer a propaganda para mim, a locução para mim. Ilegalmente é tranquilo? Sim. Eu não posso falar... Oi, eu sou o Goku. Compre a garrafinha do Gregory. Mas você pode usar o tom exato. Exato. Traz essa memória afetiva e tal. Então, eu fiz muitas coisas, eu acho, a partir disso. Eu fui chamado para muitos trabalhos por haver essa simpatia pela minha voz. Sim. Eu imaginei que você fosse falar o Bob Esponja. Então, é que eu acho que o Goku deve ter dado mais, até porque eu ter essa percepção e mudar a minha forma de trabalhar foi me trazendo muito mais coisas, né? Sim. O meu canal tem dois milhões de inscritos, isso me gera bastante coisa, né? No Instagram tem um milhão, isso me gera bastante coisa. E eu acho que isso nasceu primordialmente pelo Goku. Então, eu acho que indiretamente talvez ele tenha me dado mais... Eu não tinha nem noção, quando você topou esse trampo, que o Goku ia te dar tanta coisa. Mas, assim, zero, zero. Para mim, era um personagem como o outro qualquer que eu já tivesse feito antes. Aham. O Bob Esponja tem bastante... Tem 20 anos, tem bonecos, tem comerciais e tal. Então, eu gravei para tudo isso. Ele te dá um status profissional quando você fala... É um dos maiores desenhos do mundo, né? E todo mundo acha boa a dublagem. Então, o cara fala, pô, o cara é bom. Eu tenho um filme. Eu quero dublar com você. São 20 personagens, o filme tem duas horas e tal. Tem um preço tabelado para isso ou é muito caso a caso? Como dublador ou como estúdio? Como estúdio. A gente tem um preço básico que não pode ser menos do que aquilo. Pode falar qualquer? Não, melhor não. Ou seja, é caro pra caramba. Até por causa dos concorrentes. Claro, do mercado. Exato. Que eu não vejo como concorrentes. São parceiros de mercado. É mais de 100 menos de 100. O quê? O filme inteiro. Depende do tamanho do filme. Depende da complexidade de números de personagens, se tem música ou não. Depende de pra que mídia vai. Vai pra cinema, vai pra streaming, vai pra TV aberta e tal. Cinema é mais caro do que streaming? Sim. É tipo três vezes mais caro. Caramba! É tipo isso. Ah, então você fica feliz da vida quando chega um grande estúdio assim. Cara, nem sempre. Sabia que tinha uma empresa que a gente trabalhava só os filmes de cinema com eles e eu tive que dispensar porque estava me dando prejuízo. Tô louco! É, porque como a gente trabalha de um jeito que privilegia a qualidade e a minha estrutura, além de ser grande, ela é cara porque ela é bastante qualificada tecnicamente e segurança digital, essas coisas, todo mundo ganhava. O diretor ganhava, os atores ganhavam. Então, quando eu fazia a conta final, eu paguei 10 mil pra fazer esse filme. Aí não sei o quê. Ih, esse aqui eu paguei 20 mil. Ih, esse aqui foi 3 mil. Nossa! Porque, no fim das contas, quando paga o imposto, paga os atores, paga não sei o quê, você tira o custo operacional. Mas se você botar mais o custo, os caras vão chear? É, ele vai... Puts, eu vou fazer com outro estúdio que cobra mais barato. Porque nem todo cliente tem budget e nem todo cliente também tá preocupado com... Ah, dane-se se você tá gravando num microfone de 25 mil ou se num de 2.500. Isso pra mim ou pro meu público não faz diferença. Sim. E aí eu entendo, né? Ah, porque é business, né? No fundo, no fundo. Tem o cara que... É custo-benefício, não é? Que compra a motinho que pra ele tá boa e tem o cara que fala, não, eu quero segurando não sei o quê, vou comprar um Volvo, vou comprar, né? E vai dentro do seu bolso, né? Você fala, não, eu gasto bastante com restaurante, mas não gasto com roupa. Então, eu entendo que tem que ter pra todo mundo. Por isso que eu acho que a forma de pagamento de dublagem, dos dubladores e tal, ela é ruim. Porque pro dublador, em tese, é muito melhor gravar no meu estúdio, onde eu ofereço qualidade, ofereço segurança, ofereço... Maçã verde. Maçã verde. Enfim, onde a gente oferece toda uma estrutura que beneficia o teu trabalho e beneficia o respeito pessoal do que você ir num estúdio de fundo de quintal. Só que pra ele, ele vai ganhar o mesmo tanto. E aí ele também não se importa, tipo, pra onde que tá o trabalho ou pra onde que vai. Então, se você muda as regras do jogo, você muda também a forma de lidar, de tratar. Pô, não, nesse estúdio aqui eu recebo mais do que nesse aqui. Agora, se eu recebo a mesma coisa, quase que meio que tanto faz. Ainda mais se você não tem um compromisso pessoal e profissional com o trabalho, com o seu trabalho, um entendimento de mercado. Que eu acho que falta bastante, assim, pros dubladores. E nem é uma condenação. Porque eu acho que também não tinha quando eu só dublava. Hoje eu entendo muito mais o que é e as consequências de cada coisa. O Endel Bezerra, dublador, ator e empresário também, né? Muito obrigado. Acho que você deu pra gente um curso, assim, do que é a profissão e do que é o mercado de dublador no Brasil. Achei muito massa. Agradeço muitíssimo a sua participação aqui nessa podcast. Ah, eu que agradeço. Foi um prazer mesmo. Mas é bom. Eu gosto de conversar. Eu gosto de conhecer pessoas. E, enfim, tenho uma razoável relação com a Suno. Então, fiquei bem contente quando vocês me chamaram e tal. E espero que o pessoal tenha gostado aí do bate-fala. Tenho certeza. Não se esqueçam, por favor, de deixar os comentários aqui no vídeo. De compartilhar. De se inscrever no canal, se ainda você não tá inscrito. Esse vídeo tá sendo publicado aqui no canal da Suno. Também no Suno Notícias, aos finais de semana, né? Então, sentem o dedo no like. Sejam sempre muito bem-vindos. Até o próximo conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho